Míster, vamos falar futebol? Vamos lá. Bom, eu confidenciava aqui ao Míster Augusto Inácio, que eu já falei aqui tantas vezes, tantas vezes, do Sporting, que deu o título a primeira vez, passados 18 anos, eu tenho 33, já falei tantas vezes do Míster Augusto Inácio que eu tinha aqui o que a trazer, isto é quase, eu lembro-me naquele dia como se fosse hoje, aquela vitória ao Salgueiros, pá, fô, Míster, tudo bem? É marcante, é marcante, marca a vida das pessoas e quem gosta do clube. E vamos começar por aí, para quem, e já voltamos um bocado mais à sua carreira de jogador, que também foi incrível, mas para quem trabalhou, quem se formou no Sporting, primeiro tipo de campeão do Sporting em 80, né, certinho ao 80, depois pegar na equipa, depois do Materazzi, né, pega na equipa, não lembro se é à jornada, mas é à quarta ou à quinta, né, acho eu? Sim, para aí, quinta ou sexta. Aquilo é uma montanha russa ali para a frente, né? É complicado pelo princípio das coisas e quando eu sou convidado para ir para o Sporting, eu não sou convidado para ser o treinador do Sporting, eu sou convidado para fazer a ligação entre a direção e o futebol e tomava conta da equipa enquanto não arranjassem um outro treinador, quando andava à procura no mercado. Porque é certa que as coisas foram correndo, não fui para o cargo que no princípio disseram que eu era para preocupar, continuei a ser treinador e depois aquilo é, enfim, aquilo depois é um mundo dentro de outro mundo, não é? Porque naquela cabine, naquele balneário dos jogadores falava-se 12 línguas. Não é fácil, não é fácil. Mas os jogadores eram experientes, tinha jogadores experientes ali que me davam garantias de ter um bom balneário e no meio de 25, 27 jogadores há sempre alguns problemas e isso tem que ser resolvido internamente e foi sempre resolvido e foram também muitos desses problemas resolvidos pelos próprios jogadores, os mais velhos que tinham mais experiência e que me deram uma grande ajuda para serenar aquele balneário. Mas tivemos altos, tivemos baixos, mas principalmente no princípio, não foi fácil porque a equipa era uma equipa forte fisicamente, bem preparada, mas pouco ágil, com capacidade, muito estandarda, estandardizado e os jogadores não desenvolviam, os jogadores não eram rápidos, não pensavam de uma forma mais célebre. Enfim, a minha grande preocupação foi soltá-los com a força que eles tinham, foi soltá-los, dar ideias de jogo e acima de tudo terem confiança para jogarem como equipa. Porque havia lá muitos jogadores bons individualmente, mas que era preciso incorporar aquilo num objetivo coletivo que aos poucos e poucos foi conseguido. Mas aquilo também, quem tem Vidigal ali a jogar daquela maneira, está ali para a frente podem jogar à vontade, o homem está bem de todo lado. Pois, só que eu logo no princípio estar no Sporting, uma das primeiras coisas que me disseram é que o Vidigal tinha que ir embora e o Acosta tinha que ir embora. O maluco da cabeça. Essa foi a minha primeira, o meu primeiro impacto ali, e eu disse, mas o que é alguma venda? Está um negócio em perspectiva? Vai-se vender os jogadores? Não, não, mas o que é que eles vão embora? Vão embora porque não têm qualidade. Mas são vocês, vocês é que dizem que têm qualidade ou que não dizem. Mas o que é que o treinador está aqui a fazer? Os jogadores vão ficar aqui comigo. E depois, no final da época, se quiserem entender e mandar os jogadores embora, mandem-me. Isso é um problema vosso. Agora, enquanto tiverem sobre o feito contrato e tiverem, a não ser que haja um negócio em que seja bom para o Sporting, eles vão continuar aqui comigo. Eu é que sei quem é que joga e quem não joga. E é assim que eles ficam. E o Vidigal tive, pronto, quer dizer, a gente também tem que ter alguma sorte, independentemente de a gente começar a perceber as características dos jogadores, é que eles podem render mais, mas tive a sorte de arranjar um sistema em que a equipa balanceava-se muito ofensivamente, mas defensivamente, porque tinha o Vidigal, tinha aquele tampão, a equipa ficava equilibrada. Dei liberdade ao Dutcher, os laterais também podiam subir. Estava ali, sim, realmente o Vidigal, que foi um muro e um autente trabalhador de equipe. Incrível. Os laterais, que era o Sáber, não era inicialmente? Era o Sáber, primeiro o Sáber, mas depois o Sáber foi com o PEN e depois veio o César Pratos. César Pratos, não é? Em Janeiro. O lateral esquerdo, mas já me lembro. Rui Jorge. Rui Jorge, claro. Rui Jorge. Rui Jorge. E depois, já vamos falar de mais alguns deles, porque por mim ficámos passámos aqui a hora a falar daquilo. Eu acho que o momento em que nós passamos a acreditar é aquela bola no canto superior esquerdo do André Cruz. Sim, no jogo com o Porto. Aquilo é incrível, Mícius. Aquilo não é incrível. Não é incrível só para quem não percebe. Quer dizer, é incrível a forma como ele bate a bola e como é que o Itabari... Mas é mais o momento, eu digo, é o momento, não é? Agora, o engraçado daquilo é que o André Cruz, todos os treinos, ele ficava lá sempre no final do treino, meia hora a marcar livros. Foi. Então, punha o colete do treino junto ali, como a gente costuma dizer, na gaveta. Na gaveta, para bater. E ficava ali, meia hora ali, pronto, já aperfeiçoar o pé. Só que aquilo às vezes ia muito bem nos treinos, chegava aos jogos e aquilo não sabia nada. E então, no jogo do Porto, na semana do jogo do Porto, ele disse, olha, a partir de hoje, tu não marcas mais livros nenhum. Guarda mais essa convicção para o jogo do Porto, no Porto é que vais marcar. Ele não marcou livros nessa semana e no jogo do Porto marcou que é livre. Mas isto nada tem a ver com o não marcar livros durante a semana ou não deixar marcar. Porque foi uma maneira de ele tirar a pressão de não ser obrigatório marcar golos livres. Mas não há dúvida nenhuma que o André Cruz foi muito, muito importante, para não dizer, fundamental para a conquista do título no esporte. O misto é que jogou lateral esquerda e jogou com muitos centrais ali ao seu lado. Concorda comigo? Eu não quero ser injusto com ninguém, mas o André Cruz, pela forma como lia o jogo, pelo posicionamento, pela antecipação, pela inteligência de movimentação, era um central muito acima da média. É uma coisa incrível que passou por Portugal, não é? Pelo menos para mim, para quem não precisava de futebol, eu adorava o homem. Eu posso estar injusto para com alguns. Mas este que eu sou treinador foi o menor central que eu treinava. Eu também já vinha com experiência, eu tinha jogado no Milan, Milan, sim. Mas o seu personalismo, a maneira de ser, o seu caráter, a forma como se relacionava, a forma como ele dizia as coisas num momento certo. É realmente um ser humano extraordinário e tive muita sorte em ter um central como ele. Sabe o que é uma coisa que é engraçada? A Missa passou por muitos anos também por outros clubes. Nós temos... Eu acho que o futebol hoje é diferente e é mais tático, mas eu olho para as equipas do Sporting, e não esquecendo o Sporting atual, mas nos Sporting dos últimos 20 ou 30 anos, e há poucas equipas em que eu me lembro tanto dos jogadores como Adé Franceschi, Ducha, Acosta, César Pratos, Penza, André Cruz... Eu acho que os Sportingistas conseguem listar aquela equipa. Isto para dizer o quê? Que o Mister e aquela equipa criaram ali uma identidade que ainda hoje todos nós... E não é porque temos ganho poucas vezes, mas acho que é porque era uma equipa especial do ponto de vista de identidade, de personalidade, não é? Sim, felizmente foi conseguido. No meio daquilo... Eu vou dizer qual é que foi um dos segredos, porque... Os segredos não estão todos contados. Eu consegui arranjar alguns jogadores daqueles, eu não digo mais influentes, mas que tivessem influência sobre outros jogadores. Ou seja, que os outros jogadores ouvissem quando esse jogador falava, eles ouvissem. Então, o Acosta tomava conta dos argentinos e dos espanhóis. O André Cruz era com os brasileiros. O Schmeier, pela sua figura, embora não se metesse muitos assuntos, mas só a figura dele, impunha logo respeito. Quem viesse, não é? O Jorge tinha uma personalidade muito grande e muito forte. Era um dos capitães da equipa. Também, quando ouvia qualquer coisa, ele também impunha a sua lei. Ou seja, conseguia arranjar ali assim uma força interna no balneário que, se calhar e provavelmente, me tirou muitos problemas porque, quando há problemas, o treinador às vezes desgasta-se com os jogadores e a relação já não é a mesma, a maneira de olhar e lidar do dia a dia não é igual. Enfim, tudo em um problema. E eles resolvem muitos desses problemas. E foi-se criando realmente ali assim um ambiente e uma força em que eles direcionavam tudo para o jogo e a vitória. No campeonato, no princípio, eu acho que eles estavam um pouco desacreditados. Desmoralizados. Já estavam a muitos pontos. Já estavam a 7 pontos sobre o erro do primeiro. E já era difícil outra vez. E há mais um ano. E as pessoas andavam desanimadas. Quando eles começaram a perceber, porque a mensagem só entra mais forte para os jogadores quando se começa a ganhar. Claro. E quando se perde, pode-se falar muito, mas a mensagem fica a meio. Fica ali trompida. Fica ali a marinar. Isso. A gente teve, com os jogos da taça e tudo, tínhamos 23 jogos sem perder. E perdemos depois só no último jogo. O jogo que foi e fica em casa. Perdemos esse jogo. Mas também se empatássemos, também não dava o título nesse jogo. Tínhamos que ganhar o jogo. E a identidade das pessoas começou a ser mais relacionada, não só com a amizade, como o treino, como o jogo, como a competição. E acho que se criou ali um clima realmente de, para ser campeão, para ser vencedor, teria que ser assim. Porque ninguém consegue ganhar um campeonato se não tiver um balneário forte. Ponto. Se houver divisões, não há hipótese nenhuma. E nós conseguimos com que os jogadores focassem-se para aquilo que era o essencial. E ainda hoje muitos deles, que eu digo isso porque ainda hoje muitos deles são claros no respeito ao Sporting, aquela equipa. Ouvimos muitas vezes o Duchar a falar, o Acosta a falar, o próprio Schmeichel. Deve ser uma personagem incrível. Aquelas personagens... Falou aí do jogo do... Parámos um bocado o Sporting, só parece que é só este ano. Mas é um jogo que eu gostava de saber. Quando o Sabri faz o golo... O golo... É o Sabri, não é? Acho que é o Sabri. O Sabri faz o golo de livre. Ele valia algum momento no seu íntimo que trameu e pensei, pá, agora à portinha de casa não. Não, 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 não. Porque o empate não nos servia. Nós tínhamos que ganhar o jogo. Naquela altura... Pronto, os Spohn já não estavam com força nem com capacidade para fazer um golo ao Benfica. Deu os primeiros 20, 25 minutos só do Sporting. Porque o Benfica veio com uma estratégia totalmente diferente do que ele estava habituado a jogar. Pôs três ou quatro titulares no banco, pôs mais reservas e as reservas eram mais jogadores mais característicos que as defensivas. Ou seja, o Benfica fechou-se todo e tentou jogar no contra-ataque. Coisa que o Benfica nunca tinha feito. Sim, sim. Nós, nos primeiros 20 minutos tentávamos fazer um golo e o André Curios também de livre tentou fazer. Bola na barra, não entrou. Pronto, e o jogo foi desenrolando. Só que eu tinha que arriscar tudo para nós ganharmos o jogo. Porque o empate, mesmo que a gente empatasse, a gente estávamos campeões. Tínhamos quatro pontos, não é? Tínhamos quatro pontos. Entre o empatar, entre ganhar um ponto e perder os três, eu preferi sempre perder esse ponto. Porque só a Vitória nos interessava. Porque se a gente empatasse com o Benfica, não éramos campeões, teríamos que ganhar no Salgueiros sempre na mesma, para sermos campeões. Por isso, era igual. Agora, não é igual, é quando se for no Benfica, há sempre aquela coisa, perdemos com o Benfica. Isso não é igual. Há aquele sentimento rota. Mas que ficámos a ter medo, já não acreditámos. Até porque em tempo, tantos pontos atrás, conseguiu recuperar. Conseguiu chegar ao jogo de uma jornada só a depender de nós. Então, quer dizer, gostou-nos tanto a recuperarem e agora não íamos acreditar e só podíamos perder o jogo com o Benfica. Era o que faltava. O que a gente estava preocupado era o Porto, não era o Sport. Há ali um jogo do Porto, eu acho que ainda não sei com o Farense, eu acho que é com o Farense. O Farense é o colheria. Que é ali uns jogos antes em que eles estavam a ganhar 2-0 e empatar a 2-2. Quem? 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 O Porto, o Porto. Ah, o Porto. Não, o Porto sobe o erro, o Porto empata em Farense 3-3. 3-3, isso. Mas é ganhar 3-0, não é outra gente? Está a ganhar 3-1 e empata 3-3. Isso, isso. E nós estávamos na Madeira e o Porto jogou antes. Quando eu vi 3-1 para o Porto, eu digo assim, bem, a gente também tem que contar é com a gente. Porque ao contrário do que as pessoas dizem, não interessa os resultados dos outros, interessa aos nossos. É verdade o que interessa aos nossos, mas também interessa aos outros. Claro. É evidente. Então, quando eu vi 3-1 para o Porto, eu até ficava um jogador, um jogador do Marítimo, quando eu treinei no Marítimo e queria me visitar, vi 3-1 para o Porto, desci e fui para o do hotel e vim falar com esse jogador, sabe, o Carlos Jorge, que jogou no Sporting. Sim. Então eu estava a falar com ele, ou o Zeca, acho que foi o Zeca, que jogou no Marítimo. Então eu estava a falar com ele, de repente vejo as pessoas aos gritos, carros a passarem, bandeiras do Sporting e digo assim, o jogo é só amanhã e já estão a começar a festa toda. Na final do aeroporto tinha para estar 3-3. Que bom. Vamos para o jogo com o Marítimo e depois, no outro dia, ganhámos 2-0. O que é que se diz à equipa? Este cara já disse-se muitas vezes, mas eu não ouvi. O que é que se diz à equipa antes do jogo de Vidal Pinheiro? Ali naqueles momentos do Balneário. Aquilo é um jogo, um estádio cheio, um ambiente difícil, entre aspas, o campo é pequeno. Eu lembro, para as bancadas aquilo é quase em cima do Real Vado. Eu lembro de ver o mista de pé com os adeptos quase nas suas costas. Verdade. Aquilo é um ambiente difícil. O que é que se diz à equipa? É ir lá para dentro e ganhar? É só isso? Não. Não é só nesse jogo. E durante a semana? Pois, e durante a semana? É isso? A derrota com o Benfica. Aquilo foi um impacto, foi um baque que nos deu que, em vez de a gente tirar de cima dos ombros aqueles quilinhos que a gente tem sobre os ombros, depois daquele jogo foi toneladas. Pois é isso. Eu não pedi ir à rua que as pessoas diziam assim. O Inácio, não podemos perder o título. O Inácio, não podemos perder o título. O Inácio. É uma pressão incrível. Isto, quer dizer, quase todos dizem. Eu tinha que refugiar em casa para não passar por pessoas que já sabia que iam dizer aquilo. Era uma pressão enormíssima porque os adeptos do Sporting estavam com algum receio que a gente não ganhasse o gabinete. depois, durante a semana o que é que se diz? Diz-se aquilo tudo para que os jogadores não sintam mais pressão. O pressionado já eles estão. Então eu vou pressionar para cuidar com isto, cuidar com aquilo. Este jogador é assim, este jogador é assim. Não. Pelada. Joguem peladinha. Joguem como se fosse quem é que vai pagar o almoço quem perder a pelada. Jogam, descontraiam-se. E foi assim que eu levei as coisas até ao jogo. E mesmo no intervalo do jogo, disse precisamente a mesma coisa. A primeira meia hora do jogo também foi muito nervosa, foi muito ansiosa. O Salgueiro também precisava de um ponto para não ter divisão. Sim. Dependendo do resultado do Setúbal com o Leirinho que jogava. Um deles se ganhasse e se o Salgueiro perdesse, o Salgueiro descia. Se o Setúbal e o Leirinho empatasse e o Salgueiro perdesse, era o Salgueiro que ficava. E foi isso que acabou por acontecer. Mas viu o Salgueiros, acredito, forte e compatível. Sim. O Nicolas Feira jogava em grande forma na altura. E atenção. Se o Salgueiros marca um gol primeiro, as coisas eram muito difíceis. Porque aquele campo não era fácil. Um treino irregular e pequenino. Pronto. Os últimos 15 minutos do primeiro tempo já deu uma ideia. Quando a gente soltava mais a bola, quando a gente éramos mais criativos, quando a gente desmarcávamos com mais rapidez. O Salgueiros começou a ficar um bocadinho mais lá atrás, encostado. E na segunda parte, quem desbloqueou aquilo? André Cruz. André Cruz. Um a zero. A partir daí, as coisas tornaram-se muito mais fáceis. Eu já não lembro do marcador. Lembro do André Cruz. Acho que é o Duchar que faz um, não é? Acho que é o Acosta. O André Cruz faz o primeiro. O Aiu faz o segundo. O Duchar faz o terceiro. O André Cruz faz o quarto. Isso. O André Cruz o quarto. Exato. O que é que se sente quando ganha o árbitro a pita? Nesse jogo do Sporting? Bom, essas conquistas todas que acabaste a referir têm a ver como jogador. Pois é isso. Como jogador. Mas depois de ganhar tudo isto, o que é que se sente quando vence aquele título como treinador? É diferente. É diferente. Mas é uma satisfação. É uma alegria. É um orgulho. E depois, não é só isso. É ser campeão com a envolvência que ele teve. Foi eu que saí do Sporting em 82. Foi o meu pai que ficou estufado que quer que eu saí do Sporting e fui para o Porto. E depois eu quando expliquei a ele, o pai é o Sporting que praticamente não quer renovar comigo, está-me a dar aqui um contrato que não se está a ninguém no sentido da valorização que eu tive ao fim de três anos e que não reconheceram isso. Eles praticamente não querem que eu fique. O meu pai não acreditava muito. Depois, quando eu levei o meu pai a ver um jogo nas Antas, ele ficou todo contente porque viu que as pessoas gostavam muito de mim e tinha ali um bom ambiente. E ele disse, posso estar aqui muito bem, gosto muito daquilo que eu vi, mas eu gostava que voltasse ao Sporting e seres campeão. Portanto, quer dizer, voltar ao Sporting ao fim de 18 anos, já não como jogador, como treinador e seres campeão no teu clube, no clube que tu mais gostas, é evidente que isto é uma coisa que cá dentro parece um vulcão, não é? Isto mexe com tudo, com todo o sentimento de uma pessoa e realmente foi um momento incrível na minha vida. Aquilo foi quase épico porque o Missa tinha estado no último campeonato como jogador e depois esteve como treinador. Tinha estado em 82, não é? Exato. E depois esteve como treinador. Não? E entrei para, enfim, para ser campeão como treinador. Isso, incrível. Posso focar um bocado na história do jogador? Porque há muita gente que fala disso, eu por acaso já conhecia a história da série do Sporting, que é, o Mister teve formação no Sporting, é Sportingista, o pai é Sportingista, é Sportingista, o ganhou no... Sim, vamos, tudo. Tudo, é uma família de Sportingistas, portanto, aquela saída, e eu sei a história do Sporting, da renovação que não era bem a renovação, era quase um para não parecer mal, e o Semista sendo um lateral esquerdo com projeção e com o nome já na altura depois daqueles anos. Saí do Sporting magoado naquela altura? Saí. Saí, claramente saí, porque quando falo na minha formação eu só tive um ano como juvenil e um ano como júnior. Sim. Naquela altura não havia iniciados, não havia escolinhas, não havia nada. Então tive um ano como juvenil e outro como júnior, e quando eu pensava como acontecia com muitos dos meus colegas, depois ia trabalhar de dia e ia jogar a bola à noite. Pronto, ia jogar para onde? Para São Cronense, para Oriental, para Mamã Martins, enfim. Quando eu recebo o convite do Sporting para ficar ali em um contrato de dois anos, eu lembro-me que só dizia assim, onde é que está a caneta? Eu só queria era assinar. Eu não sabia quanto é que ia ganhar, quanto é que não ia ganhar. Aí está no Sporting, que maravilha, que espetáculo. Pronto, cheguei ali. Só que os anos foram passando, eu era titulado do Sporting, e eu nunca me interessou, mas sinceramente, eu nunca me interessou quanto é que os meus colegas ganhavam. Sinceramente não me interessou. Sabia que havia colegas meus que não jogavam, nem eram convocados, ganhavam muito mais que ele, mas isso a mim nunca me disse nada. Quer dizer, eu só queria dizer assim, Augusto, trabalha que depois vais chegar à tua altura e tu também vais ganhar o teu dinheiro. Quando eu acabo o contrato, tinha feito um contrato dos 24 aos 27 anos, três anos, e eu até vou dizer valores que é para as pessoas entenderem mais ou menos a distância disto, eu ganhava mil e cem contos ano, ano, no Sporting. E havia colegas meus que já ganhavam, enfim, dez vezes mais do que eu para não dizer outra coisa. Quando chegou a altura, o Sporting quer renovar contrato comigo, qual é o meu espanto? me dá mais três contos por mês, ou seja, dava 1.136 contos. E eu digo assim, mas vocês estão a brincar comigo? Quer dizer, houve um contrato de três anos, acaba um contrato de três anos, vocês praticamente querem dar o mesmo? Então, mas eu sou titular da equipa, não reconhecem isso. Não podemos dar mais, não podemos dar mais, não podemos dar mais. Entretanto, começa a aparecer o Guimarães, começa a aparecer o Portimonense, começa a aparecer o Amora naquela altura, interessados, e o Sporting praticamente parece que não acreditou. Até que aparece o Porto. Aparece o Porto, falam comigo. E o Porto dá-me um contrato de três anos, dá-me 15 mil contos, 5 mil contos por ano. E eu não quis assinar contrato com o Porto enquanto não falasse com o Sporting. Foi uma das coisas. É uma das coisas que eu gosto do Porto, é que foi sempre uma frontalidade e uma seriedade entre nós, que não me deixou mais dúvidas a ninguém. Eu disse às pessoas do Porto, pá, eu quero ficar no Sporting. Se qualquer motivo a não ficar no Sporting, eu assino por vocês. Mas eu vou fazer tudo para ficar no Sporting. Claro que me deram um prazo, isto tem que haver prazos, claro que me deram um prazo. E então eu fui para lá com o Sporting, e na altura Jaime Lopes, que era o diretor do departamento de futebol, e eu disse assim, pá, o Jaime, pá, eu tenho uma proposta muito boa, pá, tenho uma proposta que me dão 5 mil contos por ano, pá, eu não quero que vocês me deem 5 mil contos porque provavelmente vocês têm, mas a mim não me vão dar, mas pelo menos dei-me 2 mil contos, porque eu nunca ia sair de Lisboa, já tinha 27 anos, era casado, já tinha dois filhos, tinha que olhar para a minha vida porque aos 30 anos já era considerada velha naquela altura. 28, 29, 30, já está velho. Eu tinha 27. E eles eram assim, pá, Inácio, desculpa lá, mas não há possibilidade nenhuma, pá, fomos até ao alumito, fomos ao teto máximo e não sei quê, não sei quê. E disse, irmã, estás a brincar comigo? E disse, olha, tens mais uma semana para me dizer sim ou não, senão fica já a saber que eu vou assinar para o Porto. Aquilo andou, andou, andou e praticamente ninguém disse nada. Eu digo assim, quer dizer, estes tipos nem ao menos dizem assim, pá, Inácio, tem calma, pá, não vais para o Porto, a gente vamos ver. Não. Eu não acreditava. Eu não acreditava. Só faltou para dizer assim, já assinasteis, foi um bocadinho assim, já postes. Só faltou para dizer isso. Ok, assinei para o Porto. Depois de ter vindo no jornal que eu assinei para o Porto, nem assim me disseram assim, então já é verdade isto, já assinaste? Não. Então, depois mais tarde vim a perceber que dava jeito naquela altura que o Inácio saísse do suporte. Dava jeito porque aconteceu depois o que aconteceu, não foi nenhuma novidade. porque eu fui para, saí eu naquela altura, saí o Aurico, como sabes, fomos para o Porto. Para o Porto. E passado que dez dias estar no Porto, o Pedro outro chama-me ao gabinete dele e diz-me, oh Inácio, diz-me uma coisa, eu tive duas vezes para ir para o Sporting. Diz-me lá, como é que é o Sporting? E eu disse, oh, mas isto é o Sporting, é um grande clube, é um clube muito grande, só que há ali muita política isso ali dentro e este ano aquilo não vai correr bem, porque o treinador não vai durar muito. Eu, o treinador, estou a falar um campeão, o treinador não vai durar muito. Não, o treinador não vai durar muito, a cama está feita para ele sair e não demora muito tempo. Também não é tanto assim como estás a dizer. Está bem, o tempo é que vai dizer quem é que tem razão. Passados os tempos, sai o Alisson, fica o Oliveira como treinador-jogador. Como é que é possível num Sporting Clube de Portugal, um grande clube que é, ter treinador-jogador? Sim. E comandar embora o Alisson, que fez um trabalho incrível no Sporting. Claro, claro. Que eu estando ali dentro, como ele também era um dos pesos pesados da equipa, que era um titularíssimo, é evidente que eu ia manifestar. A questão não é não aceitar, a questão é que eu não concordava. Mas quem tem que acertar isso é o presidente, não sou eu. Mas era uma força que estava ali contra essa decisão, como é evidente. Então deu jeito, deu jeito que eu tivesse saído. É por isso que eu vou para o Porto e as pessoas às vezes dizem que os jogadores são os traidores e disto e daquilo. Não, não. Às vezes nós é que somos empurrados para situações que nós não desejamos. Isso é uma coisa que eu tenho falado com muita gente, que é... Nós temos muita tendência a só olhar para aquilo que vem nos jornais, não é? O Inácio assina pelo Porto, ninguém quer saber a história, ninguém quer saber o homem que está por trás e a história que está por trás. A culpa é sempre do jogador, não é? É sempre, é sempre, é sempre. O jogador. Mas é até ser uma coisa. Eu tenho que dizer, embora os esportinguistas possam gostar ou não gostar, eu sou mesmo assim, sou direto, sou frontal, não sou mentiroso. Gosto das coisas olhos nos olhos. Se me disserem assim, se fosse hoje, tu voltavas a fazer a mesma coisa. Voltava. Voltava porque o Porto é um grande clube, ganhei muitos títulos ali no Porto. Também ganhei dinheiro, é verdade. Quando se ganha títulos, ganha-se dinheiro. O jogador pode dizer assim, ganhei títulos e não sei o que. Não, não, também tenho que dizer que ganhou dinheiro porque se ganha-se dinheiro. Tem-se prémios, tem-se prémios por isso. Mas tem que viver, né? Tem que pagar as contas. E, bem, eu estive ali assim naquele clube... Claro, as pessoas muitas vezes dizem, ah, porque eu estive no Porto sete anos como jogador, dois anos como treinador dos júniores, quatro anos como treinador adjunto. ou seja, tive 13 anos no Porto ou seja, tive muitos anos no Porto e às vezes as pessoas confundem, mas o Inácio é do Porto ou é do Sporting? não, não confundam as coisas eu sou o Sporting nasci Sporting e ia de morrer Sporting mas não posso achar dizer que tenho um carinho grande para o Porto, foi muitos anos e ganhei ali muitas coisas bonitas e boas e as pessoas trataram bem é verdade, porque também não posso esquecer dessa gente e nós, sabe o que é uma coisa que eu se quer, é a minha opinião nós não temos que odiar os outros para ser mais Sportingistas, não é? claro, evidente nós podemos respeitar todos e obviamente, no jogo eu posso me chatear com o treinador do Porto eu posso não gostar, mas eu não tenho que odiar o clube porque sou Sportingista, não é? claro, eu sou da opinião que enquanto não estou a trabalhar, Sporting 1000% quando eu estiver a trabalhar eu quero ganhar ao Sporting, ao Benfica ao Porto, quero ganhar um de um dos dois porque primeiro do que isto tudo está o meu personalismo como é evidente o Mister sentiu-se em fazer uma parte, porque eu lembro-me agora disso que você falou agora sentiu-se injustiçado pela imprensa quando no Moreirense veio jogar contra o Sporting foi contra o Sporting, foi em Alvalá quando estava no Moreirense grande campanha que grande campanha foi... a imprensa era dominada pelo Benfica ainda hoje, muita dessa imprensa é dominada pelo Benfica mas convinha dizer que o Inácio, como é Sportingista ia abrir as pernas para o Sporting ganhar porque facilitava é coisa mais asquerosa e mais nojenta que uma pessoa pode ouvir porque o sentimento que nós temos enquanto profissionais nunca pode ser beliscado porque uma pessoa é deste clube ou do outro clube não, nunca pode ser eu já fui ao Alvalade pela Naval e ganhámos em Alvalade verdade, verdade ganhámos um a zero em Alvalade e naquele... o Sporting estava com muita dificuldade em pronto em subir na tabela porque o Sporting estava muito mal classificada e nós estávamos dois a dois e nesse jogo estava dois a dois o Viola que marcou o golo aos noventa e três minutos mas antes dessa jogada há uma falta sobre o Pinto da Silva o meu jogador da Naval sim, sim do Mouradense, aliás e o Arte não marca e no seguimento dessa jogada dá golo e eu tive o cuidado publicamente e na televisão de dizer que o seu golo do Sporting é precedido de falta sim, sim quer dizer dizer depois que uma pessoa e mesmo assim fui criticado ah, ele tinha que abrir as pernas não, não foi no primeiro minuto foi no aos noventa e três mas ele tinha que abrir as pernas quer dizer é uma coisa é uma falta de enfim de nível uma falta de nível é tudo tão tão... eu apetecia-me dizer outras palavras aqui podes dizer o que lhe apeteceme isso é aqui podes dizer o que lhe apeteceme isso é aqui podes dizer o que lhe apeteceme isso é aqui podes dizer o que lhe apeteceme isso é isso mesmo vamos lembrar uma vez deve-se lembrar daquele jogo não foi há muito tempo do Tonel no Belenso sim, sim dizem que o homem é pá quer dizer isto vem a um nível dizem que o homem fez penálti de propósito é verdade estamos todos malucos na cabeça é uma vergonha isto é uma vergonha é uma vergonha mas enfim é o que temos primeiro jogo primeiro jogo profissional oficial pelo Sporting lembra-se? Académica para a taça de portão renda académica Fernando Riera treinador tinha os meus anobaninhos e entrei a 3 minutos do fim e esse é o momento que eu acho que é um momento mágico na minha vida é a primeira vez que eu vi esta camisola do Sporting como profissional como profissional porque é a primeira vez que foi como juvenil aquilo já foi também uma coisa que acho que uma pessoa fica toda a tremer não quando está a aquecer e o outro mista na altura que não era você não era mista portanto alguém te chama e diz Inácio Augusto é agora aqueles metros que ocorre para o banco como é que é aquele mestre tudo lá dentro o profissional o profissional mas o profissional está aquecer com a académica com a académica e ele quando me chama foi aquela coisa e eu digo assim pá hoje a lá quarto não acaba o jogo faltava 3 minutos não veio aquela coisa de avança a placa há mais 4 há mais 5 minutos não aquela coisa mas normalmente acabava a ser para a horinha e eu tirei eu digo assim pronto eu só dizia era a malta os colegas estavam no outro canto manda a bola fora manda a bola fora eu queria eu queria dizer já me estriei mas é aquela coisa que as pernas terminam um bocadinho não é? aquele formigueirozinho mas é mais de sentimento de honra propriamente do que o jogo estava a dar porque nós estamos a ganhar 4 e o último jogo do Sporting o último jogo do Sporting é uma boa pergunta mas eu sei que o Sporting foi campeão e eu tinha sido operado ao menisco sim tinha sido operado ao menisco eu acho que o último jogo do Sporting foi nas Antas? sim, acho que sim ficava na luta a bola de prata ao Jacques com o Jordão e o Porto ganha 2 a 0 e o Jacques marca um golo e com esse golo é considerado bola de prata acho que o último jogo que fiz com o Sporting foi esse não sei se foi nesse ano tivemos o jogo da taça não? eu não me lembro a minha memória não existe nessa altura que não era da chute mas eu é pelos registros mas eu sou então apaixonado por essa altura em 86 duas vezes campeãozinho não é nada mal não, não o Sporting isto está e para andar pelo andar da Carabás minha filha vai estar mas se soubesse que ia sair do Sporting o último jogo tinha muito mais muito mais valor não é? não, eu já sabia que ia sair do Sporting já sabia? nessa altura? já, porque eu quando quando vou jogar às Antas pronto as pessoas do Porto já estavam mais ou menos tinham falado comigo e queriam saber qual era a situação e antes as coisas acabarem eu dei o meu cordão ao Porto informei as pessoas do Sporting antes de assinar e digo assim mas amigos vocês não saem dessa situação e dizer assim pá já não vale a pena falarmos mais porque ou é isto ou não há problema nenhum se não há problema nenhum está bem pronto foi quando assinou no outro tipo o Porto é assim aliás fiz tudo tudo para ficar no Sporting mas não quiseram também não ia estar a pedir de joelhos para ficar por aquilo que eles queriam qual foi o primeiro jogo no Porto? sei que no princípio da época no estágio eu dei um pique com o Aurigo estávamos à disputa naquelas corridas de sprint e senti uma picada pela primeira vez na minha vida uma picada aqui na coxa e eu nunca tinha sentido aquilo e quando acabei eu disse pá Aurigo senti aqui uma coisinha aqui e tal e disse cuidado vê lá isso pode ser perigoso e disse ah qual perigoso? nunca tinha sentido que era uma picadela fui ao segundo sprint e aí parei mesmo digo assim já não podia mais então sei que o primeiro jogo do início da época não joguei porque estava com uma pequena ruptura mas depois joguei sinceramente não chego lá eu sei de Sportingista e falo aqui nesse programa várias vezes gosto de brincar com isso em Sportingista mas depois respeito a todos os clubes mas o meu pai e o meu pai é de tal maneira Sportingista que o Garniche dizia aqui que quando foi treinado a Benfica o pai foi difícil explicar ao pai e eu se fosse ao meu ia logo para a garagem nem sequer ia à casa não valeia a pena nem valeia a pena nem valeia a pena tentar porque o meu pai dizia logo amigo é para a garagem não valeia a pena tentar nem que eu gostasse nem que eu tivesse ao final de jogar para o outro clube se quisesse ter pai tinha que ser pelo Sporting ou então ia para o desemprego como é que foi para o início do primeiro jogo pelo Porto? eu sei que respeita a instituição eu sei que tudo isso não põe isso mas é estranho é uma sensação estranha é uma boa pergunta que às vezes eu falo nisso não é só naquele primeiro jogo eu demorei para aí oito ou nove meses porque eu antes de entrar em campo pronto eu sou um jogador era um jogador muito agrido com muita dinâmica muita raça muita luta muito combativo e antes de entrar em campo se estivesse no inverno a gente tinha mangas compridas eu regaçava logo as mangas que eu queria jogar com os braços livres molhava a cabeça os braços e olhava para o espelho não é? aquelas coisas todas e ao fim de oito ou nove meses ainda olhava para o espelho fazia as mesmas coisas e dizia assim Augusto só foi depois a estar mal nisto tirar a camisola verde e branca na vertical e azul e branco depois na horizontal quer dizer isto é é uma coisa enfim que mexe mas adaptei-me bem ao espírito daquilo que o Porto queria adaptei-me portanto que ao fim tinha o estilo do Porto ao fim de dois, três jogos o Pedro disse uma coisa publicamente e pronto que eu senti satisfeito contente quando ele disse o Inácio Prestes nasceu no Porto mas é isso ou seja aquilo que ele era no Porto era aquilo que ele era no Sporting nem mais nem menos então se eu só era jogador a Porto então quando jogava no Sporting também já era jogador a Porto a jogar no Sporting quer dizer porque gostavam daquela raça e daquela mas é isso mas lembra-se do Rodolfo e depois mais tarde dos Paulinho Santos aquela aquela raça que dava tudo deixava o apelo em campo se fosse preciso para qualquer clube seja qual for o escuro mas há uma história muito chira muito engraçada eu quando vou para o Porto e a equipa está no defeso ainda não tinha começado a temporada eu fui ver um jogo do Júniors que era decisivo para o título que era um Porto Sporting e já falou o Paulo Futre no Sporting e eu já como jogador do Porto vou para a bancada e estou no meio dos esportistas a ver o jogo do Porto não é? ele está a 0 a 0 está a 0 a 0 o Futre pega na bola ao meio campo 31, 32, 33 vai para ali a fora e marca um grande gol e eu no meio daquela malta do Porto levantando golo só olhava para mim e eu digo assim como é que é possível deixar o Futre fazer aquilo mas parecia que ainda estava no Sporting a vibrar o golo do Sporting e dizia assim Augusto espera aí tu não estás no Sporting estás no Porto essa cena isso relem-me antes de ganhar a final de 87 tinha perdido em 84 com a Juventus não é? sim como é que foi para si primeira vez que tinha estado numa final europeia daquelas quer dizer uma final incrível eu tinha sido operado ao menisco nesse ano ao menisco não desculpem um tendão aqui numa coxa eu fui operado só três vezes hoje ao menisco este tendão precisamente por essa por essa lesão que eu disse que eu acabei de referir que depois nunca tinha tido picadela nunca tinha tido picadela mas eu andei sempre e insistei e curei-me e voltou havia qualquer coisa que não estava bem curada e acabei por ser operado depois aqui uma retura aqui no município rural e quando recuperei já estava pronto o Eduardo Lins estava a jogar bem a defesa esquerda embora fosse central estava a jogar a defesa esquerda não tinha o ritmo para entrar nesse tipo de competição porque eram pessoas que obrigavam fisicamente à exigência máxima e eu fui para o banco fui para o banco mas fui naquela de pronto se entrasse cá estava eu mas aquilo foi aquilo é uma aprendizagem também muito grande porque numa final na véspera de uma final no hotel aquilo era um rodopio de botas para o lado e botas para o outro e dá-se dinheiro para aquilo tens que usar estas botas e desgar aquelas botas eu como não estava atitulado no Porto naquela altura ninguém se soprou por mim para o caça-bota dar o caça-bota foi uma grande confusão mas acabámos por perder por uma grande equipa a Juventus era realmente uma das equipas mas houve alguém eu não sei bem se quem é que disse isto houve alguém que disse assim a grande diferença entre o Porto e a Juventus é enquanto o nosso presidente naquela altura Pinta Costa que tinha uma pronto era sócio da Segro que vendia máquinas de lavar frigoríficos e não sei o que e alguém dizia assim a diferença é que o nosso presidente vende frigoríficos o outro vende carros que era o Fiat o Agnelli isto para dizer o que? para dizer que houve uma tendência clara do árbitro em favorecer a Juventus que tinha muito peso naquela altura europeu uma equipa portuguesa não tinha peso nenhum e a gente às vezes dizia assim ah estão eles com desculpas perderam estão com desculpas se ganhassem esse cara não se desculpava não era assim mesmo ainda hoje se calhar há alguma tendência mas naquela altura era demais então empurraram a Juventus empurraram a Juventus até dizer chega para ganhar o jogo mas foi a equipa eu só vejo em vídeos mas foi a equipa que mais réplica deu à Juventus àquela grande Juventus sem dúvida não estávamos a perder um a zero o Souza fez um a um um a um sim e depois sobre erro o Boniek fez o dois a um tentámos tentámos mas batemos que embora naquela altura não era bem dragões era os esportistas eu diria que a gente naquele jogo batemos como os leões como os leões agora pode-se dizer como os dragões como os leões muito raça muita raça o jogo é incrível raça e classe sim mas vocês tinham uma equipa e depois com a chegada do fute já nessa altura tinham uma equipa incrível aí foi o começo aí é o começo da grande da grande transformação do Porto não é? sim sim porque ainda há pouco tempo estive a falar com um amigo meu sobre isso e é verdade com o Fernando Gomes o Big Bar sim estive a falar com ele a grande diferença às vezes não é chegar ao top é depois como é que a gente se mantém no top do Porto para chegar àquela final de 87 teve que haver um pronto como eu costumo dizer era bater pedra e teve que bater pedra teve que ir à luta formou sempre um 11 basicamente a nível português de elevado nível jogou-os praticamente de seleção seleção nacional e quando chegámos em 87 estávamos naquela no apogeu estávamos no auge daquilo que era a capacidade mental conta muito e a capacidade de equipa de podermos defrontar qualquer tubarão que a gente apanhasse pela frente e foi assim que a gente fomos campeões europeus Quando perderam a final que os joventos acreditavam que voltavam lá outra vez rapidamente? Costuma-se dizer isto é a última oportunidade das nossas vidas das nossas carreiras nunca mais vamos ter outra oportunidade quer dizer isso é normalmente aquela conversa daqueles que vão lá uma vez e pensam que não vão lá mais disserem isso assim aos jogadores do Bayern é uma grande oportunidade da nossa vida ganhámos a Liga dos Campeões Europeus e eles dizem assim olá pastor mas estás a falar com quem? Estamos a habituar dessas coisas para quem não está habituado a esse patamar tão elevado de uma competição europeia até pensa que sim que é verdade que a gente não pode ir lá mais de uma vez só que nós viemos a provar que a final era possível ir a mais vezes como foi o Porto mais vezes com outra geração dos Jogadores que também chegou lá e ganhou a Liga Europa e ganhou a Liga dos Campeões e também ganhou não é por exemplo o Benfica ganhou o Taço de Campeões naquela ano de 60 mas depois nunca mais ganhou o Supone ganhou em 74 nunca mais ganhou não foi em 87 e tornou a ganhar nos anos seguintes tornou a ganhar como decisões europeias não é campeonatação europeias agora da maneira como está e a transformação que o futebol teve é evidente que quem é mais endinheirado é que ele tem mais capacidade para chegar esses títulos para uma equipa portuguesa neste momento ir ali uma meia final ou uma final já é muito complicado porque a Taço de Campeões Europeus é um formato totalmente diferente enquanto dois jogos a roda bota fora e pronto e a eliminar e vai embora fase grupos já é mais complicado e depois quando se passa a fase grupos começa-se a apanhar logo a nata toda e a partir daí para chegar lá tem que ser um ano muito mas quer dizer pode aparecer esse ano mas não acredito que haja que continuar depois para haver mais anos como isso é que aconteceu uma vez sabe que eu lembro não lembro mas vi o jogo com o Bayern obviamente que é uma coisa incrível os golos e a reviravolta mas o jogo segunda mão do dínamo de Kiev acho que é incrível sim eu por acaso não fui estava alusinado por esse jogo depois de poucos jogos que eu não joguei e quando chegámos lá havia um ambiente fantástico para fazer sobre contar-me que havia aquela coisa também do desastre de Chernobyl havia muita preocupação íamos para enfim para a Rússia e enfim neste caso a Ucrânia e a coisa era muito complicada e tinha-se o pior mas nós chegámos ali o Celso Alvaro marcou um golo livre o Alvaro também marcou o segundo golo enfim eles quando jogaram nas Antas eles demonstraram uma força física uma equipe muito forte uma felicidade da organização defensiva muito grande e muito forte jogavam tudo no espaço curiosamente lá jogámos nós um bocadinho mais fechados é verdade e não vi eles com acreditividade ou seja vi força vi organização mas não havia talento não havia magia não havia era muito físico era físico um contra um não saía não tinha essa capacidade e nós como éramos mais criativos e já dizia ao Pedro há uns anos atrás como era o treinador dessa equipa só dizia assim eu gosto muito de jogar contra equipas inglesas toda a gente naquela altura tinha medo das equipas inglesas mas porque é assim nós temos a bola aquilo não é preciso estarmos com a bola muito tempo passa a bola dá cá já está ele veio já não está já está ali já está ali ou seja trocando da bola os ingleses não não viam nada nem cheiro nem cheiro não andavam a cheirar exatamente a mesma coisa os ucranianos andavam ali com muita força muita força muita arrogância não cheiravam mas nós conseguimos tirar essa agressividade com a bola em nosso poder que foi fundamental para quem jogava lá atrás na defesa é mais fácil quando lá à frente tem futuro tem margen tem aquela malta toda não é só mais fácil para mim era muito complicado porque eles não defendem hoje o puto quando me encontra às vezes estamos em conversa e dizem-lhe Paulo Sócio desculpa lá desculpa lá ele nunca defendia não é jogava de meio campo à frente não meio campo atrás nada e eu a chamar Paulo Paulo sócio sócio eu estou um bocado cansado sócio agora está aí sócio agora está aí que ele nunca vinha não é por isso é que a asa direita e a asa esquerda do Porto eram diferentes enquanto o nosso João Pinto na altura do Porto subia porque tinha ali já magrãs e frasco que cobriam ali eu tinha fute subia-se e já não tinha mais ninguém ali para me defender e eu então o meu morto o Jorge dizia ataca mais pela direita e fica mais mas ao mesmo o que é que eu não porque o fute esquece de fechar mas às vezes sou no meio de dois pois tens que aguentar pois tens que aguentar pois o fute nunca vinha para mim defensivamente não ganhei nada com o fute em termos de ajuda agora ofensivamente o fute é de classe mundial isso é e não não me desprezando do valor de todos vocês mas é especial estás em campo como eu já perguntava aqui por exemplo ao Sodomão quando jogou com o Messi é especial tu jogares um jogo com malta como o fute tu percebes que aquilo pode ser qualquer coisa do outro mundo sim mas é tudo bonito para quem está a ver o jogo de fora para quem está lá dentro para mim não era bonito era muito bonito sim senhor ele estar ali mas quando perdeu a bola eu dizia assim muito mais concentrado assim se este sacana perde aqui a bola nesta zona do terreno lá estou entelado e às vezes até eu até tinha medo de subir porque eu metia-se para dentro e eu subia se eu perdesse ali a bola ele era um bocado anárquico não era o problema é anárquico porque era um fantasista estava na bola e às vezes era o que me vinha na cabeça não era aquilo que era enciado nos tranhos é a magia de um jogador que tu não podes estar a dizer ao jogador passas ali depois vais buscar a bola à frente depois cruzas a tua pressa só para uma posta isso é tudo muito bonito mas quem é fantasista como ele é é aquilo que lhe vai na cabeça é aquilo que sai naturalmente mas para quem defende atrás está sempre à espera e ele agora vai perder eu à espera assim passa 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 e ele para a bola depois perde a bola e eu assim mesmo assim filho da puta dava a bola filho da puta e ele sócio pá pá eu não te vi eu não te vi eu não te vi guarda grandes amizades desse futebol com os jogadores sim o Paulo o Paulo todas as semanas falo com todas as semanas tento saber do Fernando Gomes do seu estado de saúde e que eles vão estar a recuperar bem todas as semanas falo com e agora quando acabar esta entrevista eu vou falar com o Rodolfo Rodolfo olha eu era grande grandíssimo fã do playoff todas as semanas quando eu estava lá no norte almoçámos sempre no mesmo restaurante com um grupo de amigos estávamos todas as sextas-feiras depois estávamos no playoff que estivemos juntos posso dizer que o Rodolfo é aquela figura que é um dos meus melhores amigos do futebol são muito fãs eu gosto muito do Rodolfo o Eurico também que me deu muito bem gosto muito dele Eurico, o Rodolfo e o Vítor Manoel que foi treinador nesse último jogo de Salgares que o Vítor Manoel tem um filho espetacular que vai ser um grande a mim vai dar um grande treinador que é o Bruno para mim é o Bruno Manoel ele é preparador físico e é adjunto do Sérgio Conceição trabalhei com ele sei as capacidades dele e sei que vai ser um dia um grande treinador por isso tenho estes amigos do futebol porque conhecidos somos muitos de vez em quando falo com o Jean Pacheco também por telefone ele manda mensagens enfim a gente quando se encontra parece que a gente não teve tanto tempo sem nos falarmos parece que ainda ontem não nos tuvimos falado mas a nossa vida é assim mesmo sabe eu não vejo muito eu já disse que várias vezes vejo poucos programas de futebol por casos que entraram em caminhos que eu não gosto mas o play-off eu gostava gostava do play-off com o com o Mr. Inácio com o Rodolfo com o João Alves e porque eu achava graça porque vocês picavam-se uns aos outros aquilo que quando ia ali para uns caminhos complicados por causa do Benfica mas eu gosto muito do Rodolfo é muito direto é muito frontal não está não está escondenado a dizer o que tem a dizer mesmo que seja quanto ao clube do coração dele ele diz não tem preocupações nenhum carregou muitas vezes no Sérgio carregou muitas vezes no Porto ele é assim mesmo não vale a pena não vale a pena estarem ele não é cartilhado não é cartilhado ele não é cartilhado e se põe as mãos no fogo por ele claro aliás eu acho que ele às vezes que dizia coisas que os povos esportistas não gostavam não gostavam não mas eu digo aquilo que sinto não me interessa a mim que gostem é o que não gostem mas com muito dele eu pergunto se ele quiser cá vir eu falo com ele também olha como é que foi a primeira vez que jogou pela seleção teve lá quase 10 anos na seleção como é que é a primeira vez o hino foi em Chipre a Arnaca nunca mais me esqueço essa viagem teve uma viagem foi uma viagem muito muito gira inclui aqui o Vitor Batista que falou assim Vitor Batista nós fizemos cá em Atenas íamos para o Limassol e então nós naquela altura cada um levava a sua roupa não havia fatos estranhos não havia fatos oficiais não havia nada cada um levava a sua roupa e então lá vai o Vitor Batista com a barba por fazer um casaco verde assim um bocado como é que eu te explicar é brilhante com a gola levantada para cima com umas calças escuras e com umas botas tinha um lama à volta das solas e não sei o que e pronto ia assim todo assim um bocado um bocado para a frente e então chegámos a Atenas e o hotel havia depois uma estrada havia um um carreiro verde e depois havia outra estrada que é para os carros uns no sentido depois outros mas no meio havia realmente aquele bocado real então o Juca que era o treinador diz à gente vão para os quartos vão se equiparem vamos fazer aqui vamos tirar a viagem do avião vamos aqui fazer umas comidinhas e tal ok nós fomos quando chegámos cá abaixo está o Vitor Batista no alto do hotel com aquelas botas todas encharcadas não é? com as pés em cima da mesa e a ler uma revista e o Juca chega ao pé dele e diz assim ó Vitor então mas tu não te foste equipar e diz assim a mim ninguém me disse nada a mim ninguém me disse para eu me equipar como quem diz assim tinha que dizer ao senhor equipar que nós vamos terminar pronto o homem lá foi equipar quando ele chega a gente estávamos a correr e por exemplo nós vimos neste sentido para cá e ele ia no sentido para lá e nunca soltou a nós para lá para cá sempre desencontrados pronto lá fizemos aquele aquele treininho no final do treino foram falar com o Vitor Batista para no outro dia tinha que ir embora para Portugal estava fora da convocatória e então ele só dizia assim onde é que está o bilhete ele estava semana em Barça vinha embora se não vinha embora enfim não estava não estava connosco então vamos para esse jogo vamos para esse jogo e ganhámos 2-1 um jogo difícil que aquilo ali também era muito complicado embora não jogassem muito mas lá está tal coisa fisicamente e batiam em tudo o que mexia havia uma sombra qualquer eles tumba batiam naquilo e aquilo foi pronto mas lá conseguimos ganhar e foi a primeira vez que eu fui internacional eu só vou erro e o Carolino que jogava no Boa Vista que nos estreámos ali e o Albertino só vou erro o Albertino que jogou no Porto acho que foi a nossa estreia é especial não é isso? o Ui ainda hoje quando se houve o Ui Nacional e se está ali perfilado olhar para a bandeira eu costumo dizer que até os pelos do outro sítio também se tem para não eu vou ter palmas até esse até esse até esse o Mista depois de terminar a carreira de jogador depois de ter antes e antes no Sporting teve no Rio A teve no Porto teve no Marítimo teve no Falgueiras e teve e teve no no Chaves depois é que chegou ao Sporting e já falamos aqui disso depois no Sporting depois de ter ganho no campeonato ter campeão no Sporting e passou por por aqui pelo Vitória passou pelo Egito se não me sabe ver pelo Lourenço por Naval por muitos clubes portugueses e fora de Portugal na Grécia também sente que e não tinha falado aqui com o Carlos Manuel sobre isso que o futebol atual falta um bocado ao respeito à malta da sua geração não 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 as coisas são é por não dar o valor do ponto de vista ah isso é outra coisa não há nenhum treinador da sua geração no topo ah sim 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 não aqui sabes que o o resultado o imediatismo faz de ti a figura que quer isso fazer isto é assim mesmo se eu agora chegar aqui e se for um clube qualquer e for campeão e ganhar uma competição europeia uma coisa qualquer é isso é maior outra vez este gajo já é grande outra vez não é mas é assim mesmo a tendência das pessoas é tens 60 anos ou 65 ou 54 ou 55 e já estás velho é não aquela história do antigamente 28, 29 anos o jogador já está velho e não sei o que só que hoje os jogadores jogam até aos 38 39 anos 37 com rendimento alto rendimento nós temos uma ferramenta muito boa que é isto da internet que a gente só não está atualizado quem não quiser porque isto agora não é só preciso estar a tirar cursos lá fora e não sei o que e disto e aquilo não a gente pode se atualizar a todo momento e é isso que eu tento fazer estar atualizado estar dentro daquilo que são as novas metodologias formas de chegar ao grupo formas de falar formas de liderar mas há uma coisa que nunca nunca vais aprender mais a tua personalidade tem que estar lá o teu carisma tem que estar lá o carisma e a personalidade não vais comprar na farmácia não vais tirar cursos é teu és tu tu é que tens que ser esse e essa força e essa força que os jogadores muitas vezes olham e dizem assim pá com este temos que ter algum cuidado claro pá com este temos que chegar só até ali porque há essa imagem de marca e alguns não gostam realmente quando a gente os confronta não gostam mas se é para ganhares um grupo tens que falar da mesma maneira para todos e as novas gerações ainda menos pá as novas gerações eu não sei como é que é bem mas há quem diga que gostam muito de passar a mão com o pelo e de falar ao ouvido e de abraço e de dar aos churrasquinhos e dessas coisas todas eu também gosto de ir a um churrasco onde é que está o problema disso ir a um churrasco mas na altura do trabalho desculpem lá trabalho é trabalho conhaque é conhaque como se costuma dizer e aí eu há canto doer eu no Havaí por exemplo chamei a atenção de um jogador à frente de toda a gente porque eu não estava a aplicar não gostaram e pior do que isso os diretores também não gostaram isso é o que mais interessante à minha frente eram assim bom misto é assim mesmo não sei o que porque eles têm que sentir que têm que trabalhar mais e não sei o que e depois nas coxas não pode falar assim ao craque está a falar assim ao craque está a perder o jogador é isto é esta agora siga para a frente essa parte tu nunca vais mudar claro e aquela história dos amalecos aquilo é um maluquice não é às vezes eu digo assim Augusto posto um gandão maluco pô aquilo é um maluquice é a personalidade é a personalidade eu cheguei a temer pela sua vida atenção não foi mais longe porque se calhar a embaixada teve a lei é uma maluqueira você me deu salido um problema o homem é muito poderoso não é um homem muito poderoso manda no Egito o gajo quer-me praticamente humilhar-me quer pôr os adeptos e os fãs contra mim é Pepsi uma coisa que ele não quer assumir e como sabe que os fãs iam contra ele é melhor dar a culpa para este então vai dar a culpa ao Portuga ao Portuga mas o Portuga isto é Coca-Cola não é Pepsi é Pepsi porque ele queria mandar o Chica-Abala embora e as pessoas aqui do Sport nunca conheceram o verdadeiro Chica-Abala o Chica-Abala foi o melhor jogador que eu tive lá no Zamalec e aquele que mais me ajudou foi o Chica-Abala mas ele não gostava de Chica-Abala por si o meira do Chica-Abala porque os adeptos lá adoravam o Chica-Abala o Chica-Abala estava no aquecimento e tinha que ser do aquecimento para ir agradecer para ir agradecer aos adeptos e ele ele não gostava de Chica-Abala então ficava full com aquela manifestação de carinho que tinha um pouco de Chica-Abala e então houve uma altura que ele queria mandar o Chica-Abala embora e foi dizer o tenedor não quer o Chica-Abala o Chica-Abala tem que ir embora aí as pessoas apanhavam-me na rua o Chica-Abala quer dizer eu era o culpado e estava tudo em cima de mim é quando eu vou a essa conferência de imprensa e está lá uma Pepsi-Cola e eu quis dizer se o se o se o se o presidente se é que isto é uma Coca-Cola tudo o que já tudo o que chega à volta dele toda a gente diz que aquilo é uma Coca-Cola que é para não perder um emprego toda a gente diz sim, sim, sim presidente isto não é uma Coca-Cola isto é uma Pepsi-Cola e tem que tomar o nome para os bois aí a grande confusão que eu arranjei aí Jesus como fui dizer quem quer mandar o Chica-Abala embora é o presidente e eu fui dizer isso pronto estás a imaginar a guerra que eu arranjei é o momento mais difícil da sua carreira em termos daquilo que eu senti de segurança é sim foi assustou-se chegou a assustar-se pensar para si mesmo não sei que para fora é difícil mas para si quando eles começaram nós estávamos nós estávamos a 300 e tal quilómetros do Caio na Alexandria e ele marca uma reunião ora isto já era 10 da noite marca uma reunião no Cairo às 2 da manhã e eu tinha marcado treino para o autor dia na Alexandria nós estávamos lá num torneio às 5 da tarde então quando eu venho para o Cairo chego lá por volta de 1h30 ou 1h30 para as 2h estou ali até às 4h e tal da manhã vou no empregado dizer assim olha o presidente não vem marca a reunião amanhã para as 2h se eu me mando a vir para aqui e eu me vejo ok ou seja quis-me desgastar psicologicamente no outro dia quando eu lá vou às 2h da tarde ele não está lá eu fiz as contas 2h e meia 2h e 45 minutos sem treinar às 5h na Alexandria eu tenho que sair daqui mínimo 2h e meia porque senão ele diz que eu faltei ao treino e quero nos pedir por justa causa porque eu falhei o treino que era o que ele queria era o que ele queria entretanto eu pedi um papel para me desobrigarem daquele treino o papel nunca mais chegava então é quando eu quero sair e barro-me e fecho-me com aquilo às grátis para se eu estava numa prisão para eu não sair é quando eu ligo para a embaixada e a embaixada morre todo o apoio e eles começaram a perceber que a embaixada estava presente porque eu acredito que o governo do Egito disse qualquer coisa para eles atenção vejam como é que tratam o português que a embaixada já nos falou e eles mudaram logo automaticamente a sua forma de estar então já falámos de uma outra forma mas enquanto esse auxílio não veio eu estava ali no meio de 14 ou 15 seguranças que não me deixavam passar e agora para fechar aqui numa boa nota e aquela campanha do Moreirense para a Tata da Liga mista foda claro grande orgulho foda é mas também foi uma coisa inesperada inesperado seria sempre se ganhássemos aquilo mas a forma como foi o princípio nós éramos nós era o Feirense o Bolense e o Porto na série e eu sou contratado pelo Moreirense e o primeiro jogo que eu faço é Feirense e Moreirense eu meto as reservas a jogar as reservas os jogadores menos utilizados a jogar para o campeonato e nós ganhamos esse jogo 2 a 0 sobe o erro na feira o Porto empata com o Bolenses pronto o segundo jogo nós jogamos com o Bolenses em casa estamos a perder 3 a 1 e depois acabamos por empatar 3 a 3 qual é o meu espanto Porto 0 Feirense 0 ou seja nós já tínhamos 4 pontos o Porto tinha 2 eu digo assim temos hipótese de sermos apurados não dá o último jogo é Moreirense Porto então aí já puse os melhores Moreirense Porto Chico Geraldo 1 a 0 ganhámos Moreirense 1 Porto 0 e lá vamos nós para o Algarve mas eu preocupado com o campeonato aquela equipe estava mal classificada preocupado com o campeonato este era para aí que é um não sei se era um sábado um jogo meia final Moreirense Benfica uma quarta não é? meia final é quarta Moreirense Benfica é pá Moreirense Benfica Braga Setúbal primeiro jogou o Braga ganhou o Braga o Braga já estava na final pá Moreirense Benfica pronto que possibilidades é que nós tínhamos há sempre possibilidades no futebol mas poucas então eu dividi aquilo pus meia equipa titular meia equipa que não era titular lembro que pus o Jander que era a extrema esquerda a defesa esquerda e aos 7 minutos golo do Sálvio Benfica está ganhando o jogo 1 a 0 aos 7 minutos eu só dizia cá para comigo Augusto aguenta isto não passei por vergonhas para não seres aqui goleado aquilo andou 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 acabou o intervalo 1 a 0 e eu senti que o Benfica tinha avançado a equipa para nos estrangular no meio campo para nós não termos hipótese contra-ataque eu digo assim pá eu vou meter aqui gente mais rápida no ataque é só meter a bola nas costas dos centrais não é para os pés é para os passos que os jogadores na diagonal vão lá buscar a bola neste caso era o Daramé e era o Boateng sim e aí não tínhamos o Podense não é? e o Chico Geraldo no meio campo porreiro e o Fernando Alexandre no meio também que era uma espécie de vidigal vidigal no outro do Sporting campeão trancava lá atrás trancava aquilo então assim foi bola sempre nas costas 1 a 1 1 livre 2 a 1 depois 3 a 1 e quando o Benfica quer apertar pronto boas defesas do meu guarda-redes uma bola na barra nós no contra-ataque tinha feito o golo os anos estavam consigo aquilo acabou e 3 a 1 mas justo o Morense acabou a segunda parte é muito sua é muito Morense muito boa 3 a 1 ok vamos para a final diga-se isto agora já não tem que ser os melhores e vamos para a final eu estava à espera de um Braga também tipo Benfica não é tipo assumir o jogo e vai para cima da gente e tenta resolver as coisas o Braga ficou no somo e campo e nós ficámos no nosso ou seja aquilo não havia balizas era tudo com medo de atacar mais defender do que atacar acabar a primeira parte a um penalti e nós marcámos um gol o qual é só nos últimos 15 minutos de jogo é que o Braga quis mais que qualquer coisa então aí pedia dar gol de Braga pedia dar gol de Morense nós estávamos jogando um contra-ataque como nós gostávamos de jogar um contra-ataque contra estas equipas grandes e acabámos de ganhar a Taça da Liga que foi uma coisa impressionante incrível o Míster é dos poucos que conseguiu tirar aquilo que eu acho que se pode tirar do Chico Geraldo ele é craque o Chico Geraldo tem que estar num contexto em que o jogo lhe favoreça também pois é porque ele não é um jogador também perde a bola e é cão vai logo atrás dele é mais afrouxado não é? é mais de toque de entrada mas tem que ter alguém que o ajude depois nas suas coxas porque para o seu jogo ser falta de vida e galo falta de vida e galo sim mais valorizado e então mas eu acho que ele perdeu ali seis meses que fizeram muita falta quando o Jesus o for buscar se ele fica porque ele no Sporting não jogou acabou por jogar depois alguns jogos na equipa B o Podense pouco jogou também na equipa principal de Sporting mas eu acho que o Chico precisava mais de jogar do que o Palio de jogar tanto que ele vai depois para o Rio Arbe pronto e acaba depois por demonstrar um bocadinho mais o seu valor mas tenho pena porque o Chico Geraldo acho que tinha capacidade para ir mais longe do que aquilo que ele tem feito e a chegada da equipa à Moreira foi boa? tinha foi uma loucura ele é quase o marquês do Sporting a vila ficou vazia estava tudo no estádio na dimensão do Moreirense sabe que eu vivi eu vivi em Guimarães muito tempo ali perto de Moreira aquilo é pequeno mas não é pequeno tem aquela rua ali com aquelas lojas à volta mas gente voou muito gente voou foi bom foi excelente olha ficava aqui o dia todo consigo mas que não é mal qual é que é o momento que mais o arrepia no futebol isso é aquilo que se pensar agora arrepia-se todo na morte o Fer é pá vocês dizem tudo isso é incrível é difícil de ficar sem eu não assisti eu não assisti porque não estava estava no Sporting na altura da morte o Pavão a malta do Porto conta muito essa situação uma pessoa estremece toda mas quando a gente está a ver ao vivo um jogo ao vivo neste caso até para televisão está a ver um jogo e vê uma cena daquelas é qualquer coisa que faz a gente pensar que naquele momento é aquilo que nós somos não somos nada para um treinador só para fechar aqui nisto porque acho que é interessante para um treinador é difícil gerir os planteios depois daquele momento porque o Lino Gomes dizia-me aqui que a equipa deles da Benfica eles podiam electrocardiogramas todos os dias os senhores sentiam mesmo quem estava a treinar estava a treinar não eles não sentiram isso com essa intensidade como os jogadores de Benfica viveram mas claro que ficam sempre preocupados e falavam nos exames se estão corretos se não estão corretos mas isto depois de cada ano aos exames as coisas vão bem mas ao longo da vida e do tempo as coisas podem se alterar eu agora recebi uma notícia agora não já há uns 15 dias estou todo arrepiado ainda há pouco tempo falei com ele com o Anush e o Anush está a lutar contra um canto é daquelas coisas mas isto é vida dizem que é um tipo incrível ainda ontem a gente faz coisas a gente que somos conhecidos e que temos visibilidade modéstia à parte foi pedido um vídeo para um menino de 15 anos que tem cancro no fígado e tem um cancro também é no fígado e no pâncreas assim uma coisa qualquer depois eu lhe mandar um vídeo a gente às vezes fazemos coisas quer dizer não nos custa nada fazer mas é tão tocante tão tocante tão chocante que a gente às vezes nem sabe aquilo às vezes que há a dizer numa situação dessas a dar apoio tudo bem mas somos uns sortudos aqueles que andam na vida e que não têm problemas graves de saúde porque para mim mais importante do que tudo o resto dinheiros propriedades títulos campeões do mundo é saúde se uma pessoa não tiver saúde tudo isso é irrelevante é irrelevante misto a melhor forma de fechar isso é impossível grande abraço grande abraço para ti também e que tudo corra bem para ti espero que tenha gostado tá foi bom um abraço como é que é malta curtir o episódio vamos falar futebol 10 não se esqueçam é subscrever aí o canal em baixo tem o botãozinho mantenham-se em contacto connosco recebam notificações quando saem um episódio novo podem também seguir-nos no Instagram podem contactar sempre disponível para falar sempre disponível para discutir futebol eu gosto eu gosto de ter membros de futebol portanto podem sempre falar connosco no Instagram e pá e partilhem o site partilhem o YouTube metam mais malta a ouvir e vamos garantir que há muita mais malta a ouvir falar futebol e acima de tudo a falar muito de futebol vamos falar de futebol 10 Rui Pedro Silva um grandíssimo abraço e aí Rui Pedro Silva